É a maior e mais cara fazenda do mundo. Já ouviram falar da fazenda Roncador? Ela fica no Mato Grosso e é a maior do Brasil, com cerca de 144 mil hectares. É grande, né? Mas ela não chega nem de perto da maior fazenda do mundo, a Mudanyang City Megafark, que tem aproximadamente 10 milhões de hectares. Eu não me confundi não, gente. São 10 milhões mesmo. Cabem umas 70 fazendas do tamanho da Roncador nela. Praticamente cabe a Bulgária nela. A Mudanyang City Megafark fica na China e é especialista na produção de laticínios. Logicamente, lá se tem muitas vacas. São 150 mil vacas em lactação. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é isso, esse número é 50 vezes mais que o da maior fazenda leiteira da Europa. E uma curiosidade, a expansão da fazenda aconteceu em 2015, como resposta à proibição da União Europeia de exportar produtos lácteos para a Rússia. A partir daí, quem passou a suprir essa necessidade do país vizinho foi a China.